Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Ká E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius Ribbon Galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E dessa vez trago pra vocês um Addons muito fera mesmo galera Esse Addons ele vai estar adicionando bebê mobs ao seu MCP Isso mesmo, e o mais legal é que você consegue que tá reproduzindo os mobs E tá gerando aí os bebês, certo? Então pra você conseguir aqui reproduzir eles galera Você vai ter que instalar esse Addons, ativar E então vai estar procurando um village no seu mundo sobrevivência Ou vai estar spawnando ele no mundo criativo, ok? Então você vai ter aqui que matar o village galera, olha só Vou estar matando ele e vou estar dropando essa maçã aqui diferente Que é uma maçã vermelhinha, meio que com brilho né Depois de estar fazendo isso, você vai chegar agora aqui no mob E vai estar alimentando ele galera Com isso eles já vão começar a se reproduzir, certo? Olha só, deixa eu dar aqui pro outro Blazer Vem cá Blazer, beleza E agora aqui a Wither Esqueleto Vamos lá Boa Wither, agora falta o próximo Vem cá, beleza Boa galera, consegui alimentar aqui os dois E agora voltando aqui no Creeper Conseguimos, tá vendo? Mano, olha isso galera, sério Fica muito fofinho mesmo Olha só, caraca Deixa eu quebrar aqui a cerca pra ele sair E vocês vão ver quanto ele é pequeno, sério Fica muito da hora E bom galera, esse bebê mob Ele não cresce, ok? Ele só vai estar crescendo Se você der algum item específico pra ele No caso aqui do Creeper O item específico é a pólvora Pra ele crescer eu vou ter que dar aqui a pólvora Olha só Vamos pegar aqui a pólvora Deixa eu procurar aqui Beleza, tá aqui logo abaixo E vamos, olha só Vem cá bebê Boa, aqui ó Alimentar ele Vamos começar a alimentar Até ele crescer, certo? Daqui a pouco ele vai estar crescendo, olha só Beleza, galera Tomou aqui o tamanho de um Creeper adulto, certo? Então ele só vai deixar de ser bebê Se você der o item específico pra ele E aqui na descrição do vídeo Eu vou estar deixando um site Onde está mostrando todos os itens específicos Pra você estar alimentando aí Os bebês mobs Mas vamos lá Deixa eu mostrar aqui pra vocês O bebê blazer também Deixa eu matar aqui esses blazer grande Sai, agora você não serve de nada Beleza, galera? E olha só Esse bebê blazer Tá saindo muita partícula de fumaça dele Mas dá pra ver o coitadinho lá no meio Das partículas, galera E aqui Pra terminar Temos também O bebê O bebê aranha Galera, olha o tamanho Mano, olha isso Olha isso, galera Fica muito fera mesmo Conseguimos estar fazendo isso Com vários mobs, ok? Vou estar fazendo aqui com a aranha Agora pra vocês verem Nasce uma aranha muito pequenininha mesmo Galera, muito fofinha Olha só Vem cá Caraca Elas viram aqui a comida Meu Deus do céu Toma Toma, minha filha Cadê a outra? Cadê a outra? Aqui ó Vamos dar pra outra também Agora vai nascer O bebê aranha Galera Vamos esperar aqui um pouco Olha só Estão se reproduzindo aqui Fazendo acasalamento Meu Deus Olha aqui, galera O bebê aranha Olha que fofinho E sério É muito fera mesmo E bom, galera O link para download desse addons Vai estar aqui na descrição do vídeo Caso vocês queiram estar baixando Esse addons para jogar também, ok? E se você não souber Como estar instalando o addons Aqui na descrição do vídeo Também vai ter o link Onde eu ensino como instalar addons E também textura Aqui no MCP 0.16.0 E agora eu vou mostrar para vocês Como estar ativando esse addons Para ativar esse addons, galera É muito fácil Você vai instalar o addons E vai abrir novamente Seu Minecraft Pocket Edition Vai clicar em configurações E aqui do lado esquerdo Vai estar aparecendo a opção Texturas globais Você vai clicar E do lado direito Vai aparecer todas as texturas E também addons adicionados Ao seu MCP Você vai procurar o addon Chamado Mori Baby Mobs Você vai selecionar E agora ele vai estar aparecendo Aqui na parte superior Isso quer dizer que ele já está ativado E funcionando, ok? Então vamos fazer aqui Novamente um teste Criar um novo mundo Modo criativo, beleza? Vamos esperar aqui Construir terreno Beleza, terminou de renderizar Vamos vir agora Nos três pontinhos Na boa espada Vou estar pegando aqui O ovo spawn do village Também vou pegar aqui Uma espada E para fazer o BBzinho mob Vou estar pegando O ovo spawn do creeper E vamos lá, galera Vou estar spawnando aqui Um village Vamos matar ele Para ver se dropa a maçãzinha Vem cá, beleza Dropou aqui a maçã Agora vamos fazer o seguinte Vamos colocar dois creeper E pegar agora A nossa maçã, galera Vamos estar reproduzindo eles aqui Alimentar Beleza Alimentar o outro creeper também E esperar aí nascer O bebezinho creeper, galera Olha só, mano É muito fofinho mesmo Mas basicamente O Addons é esse, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, já sabe Deixa aqui Like, zão maroto Compartilha E comenta Porque é muito importante E caso você ainda não Seja inscrito no canal Se inscreva Para continuar recebendo Os meus vídeos Temos vídeos novos Todos os dias Então se inscreva Para ficar por dentro De todas as novidades, ok? E aqui na descrição do vídeo Você vai estar encontrando Também o aplicativo do canal Basta estar no seu dispositivo E seja o primeiro A receber o vídeo Assim que sair Mas é isso, galera Muito obrigado A todos vocês Que assistiram até aqui E até a próxima Fui!